E eu pensei foi, qual é o meu produto? Como é que o meu produto se destaca de todos os outros? Ou seja, o único selling proposition, o SP. E eu pensei, o que é que eu tenho diferente mesmo de todas estas cogumelos todas que estão aqui no mercado? Porquê que eu sou diferente? Onde é que eu consigo acrescentar valor efetivamente ao mercado? Pronto, esta é a primeira. Tens que ter um produto, não precisa ser bom, porque já há muita comunicação má e bons produtos, por isso está tudo certo. Mas o mais importante é, qual é que é o teu valor do teu produto para ti? Pronto, esse primeiro, para mim é o segundo, é como é que eu vou, que mercados é que eu quero estar? Em que mercados é que eu quero estar? Quer estar em todos? Não. Eu não quero estar em todos, eu quero estar só no mercado dos influenciadores e de algumas marcas. Eu fiz uma lista de marcas com quais eu trabalho, marcas com as quais eu não trabalho. Primeiro, porquê que eu não trabalho? E tem que haver aqui uma situação, porquê que eu trabalho? Posicionamento para fazer boas campanhas, sei lá, ou internacionais ou não, ou porque têm um peso maior, ou porque são mais sensíveis a investir no digital ou não, e marcas que não, ou que são marcas que não pagam, ou que são marcas que tu podes criar todo o conteúdo do mundo e elas nunca te vão dar a oportunidade de brilhar, por assim dizer. por isso, definir o teu mercado. E terceiro, associar a pessoas que... é como a base de casa, é pessoas que têm os mesmos valores morais que tu, porque é muito fácil sermos levados, muito. É muito fácil termos... termos sempre alguém que espere que nós falhemos, não é? E ao mesmo tempo é muito fácil alguém que já está cá nisto há mil anos... Não, vai ser muito fácil lançares agora o teu produto, a tua marca, já estou a ver, já são os visionários, eu costumo dizer os visionários, porque vais aqui, faz ali, depois vais ao programa, depois comunicas assim, comunicas assado, basta ter um bom branding, pá, não te preocupes, se isso vende, e tu pensas, como assim vende? E deixas-te levar e vais investindo. Ou seja, neste caso que era o terceiro, terceiro ou quarto, pá, já me perdi, matemática é muito forte, sempre. As opiniões alheias, efetivamente, são importantes no teu negócio ou não, no crescimento do teu negócio. Se fazem sentido, olha, usei o cérebro, se fazem sentido. E onde é que eu quero estar? Onde é que eu vejo neste momento o meu produto ou a minha agência? Onde é que eu me vejo? Eu estou em que mercado? Eu estou em que núcleo? Estou a competir com quem? Eu quero estar aonde? Eu quero chegar aonde? Eu acho que muitas das pessoas não fazem este raciocínio. Eu amava, imagina, ser uma ima. A ima, para mim, é uma das maiores. Entretanto, a Sammy Road, para mim também, onde o Francisco está, é um dos casos mais brilhantes que eu já vi sempre. Eles não fazem agenciamento de carreira, eles só estão a competir com a malta da criatividade, dos prémios de publicidade, etc., porque eles só fazem campanhas. E este é um patamar onde eu gostava de estar, porque eu trabalho com figuras públicas e com influenciadores ou instagramers, o que seja, mas eu trabalho com estas pessoas que um dia acordam e dizem, ah, olha, hoje não me apetece ir trabalhar. Olha, hoje não vou comunicar nada. Por exemplo, por acaso nunca me aconteceu, mas imagina que um dia acontece. Mas já estive na outra agência que isso aconteceu. Não cumprirem os prazos, não cumprirem o timeline, os pipelines, tudo. Ou seja, é muito foco, sabes? É ter muito foco. E eu tenho que ter esse foco também, porque senão também me vou perder. É mais uma que se vai perder no meio de tanto tubarão que existe. E porque existe, existe duas grandes em Portugal que eu acredito que só existem para minar os outros. E então, eu acho que há mercado para todos. Mas nem todos operamos no mesmo mercado, é isto que eles não entendem. Eu tenho micro-influenciadores que eles nunca vão trabalhar na vida. Para que és o meu micro-influenciador? Para quê? Entendes? Nunca vão. Isso é isso. A resiliência, o foco, a estrutura, o trabalho, a dedicação. A nível digital, vais ter que investir. Não é hipótese. Vais ter que investir sempre. Eu já investi.